Olá galera, eu estou aqui para fazer mais um vídeo demonstrativo de um vídeo cassete Toshiba EX912, ele é 7 cabeças e vai estar disponível no Mercado Livre, tá? Estou fazendo um vídeo demonstrativo, então vou mostrar o que interessa para não perder tempo, o vídeo não ficar longo, esse aqui é o modelo do vídeo cassete, é o X912 da marca Toshiba, ele é 7 cabeças, ele está funcionando, eu deixei ele aberto porque eu quero mostrar o mecanismo por dentro, tem uma fita que já está aqui dentro, eu vou tirar a fita, peraí, acho que eu pus errado aqui, vou tirar a fita, para você ver que ela está saindo, a fita está saindo, tá? Vou colocar a fita, vou dar o auto play aqui, vou dar o stop que eu quero primeiro antes de coisar, agora eu vou mostrar que ele está funcionando, ele vai para frente, tá? Ele vai para frente, ó, tá? Vou dar o review agora, todas as funções dele estão funcionando, tá bom? Eu vou dar o play, esse vídeo está funcionando, só que ele está apresentando um problema na cabeça de vídeo, a imagem está saindo com um pouco probleminha, aqui, ó, vou dar uma acelerada aqui para frente, vou dar uma acelerada aqui rapidamente, o vídeo não pode ficar longo, senão... Ó, ele está indo para frente, vou dar o play, tá bom? Estou com uma fita aí da turma da Mônica, então ele está apresentando esses probleminhas na cabeça aqui, acho que é possível arrumar, né? Trocando a cabeça, talvez... Tá bom, gente? Então ele vai estar disponível no Mercado Livre, tá? Então esse é o vídeo Toshiba X912, sete cabeças, está funcionando, só que está com esse problema no cabeçote, tá? Então quem se interessar, vai na descrição do vídeo aí, tá bom? Obrigado, tchau, tchau!